Se eu fosse um padre, eu, nos meus sermões, não falaria em Deus nem no pecado, muito menos no anjo rebelado e os encantos de suas seduções. Não citaria santos e profetas, nada de suas celestiais promessas ou das suas terríveis maldições. Se eu fosse um padre, eu citaria os poetas. Rezaria seus versos, os mais belos, desses que desde a infância me embalaram, e quem me dera que alguns fossem meus, porque a poesia purifica a alma. Há um belo poema, ainda que Deus se aparte, um belo poema sempre leva a Deus.